VIVA COPA TRUCK! VIVA COPA TRUCK! Hoje é um dia mais do que especial pra mim, né? Eu que tive momentos muito felizes aí em cima de um caminhão e agora com a criação da Copa Truck. Cara, eu posso falar que isso é o resultado de uma união. Essa é a palavra-chave. Vai ser um dia que eu nunca mais vou esquecer e estou aqui ansioso pra primeira etapa. Acho que a vontade está muito grande de acelerar, ainda mais nesse conceito novo que está sendo a categoria. Espero que o meu baby truck esteja a dez lá, porque eu vou acelerar pra cima da machaiada de novo. O sonho foi lançado, mas agora nós vamos também concretizar. A hora acendeu o dedo e tudo isso acabou. Cada um consiga o futuro. mais nunca vai ficar danos dewy, talvez criação. Então você vai ter que me favorecer. ásá.